Vivendo atrás do meu sonho, por isso eu componho Vindo minha vida fazendo meu corre, nem tô ligando pros outros Fazendo dinheiro e pilhando se quero Se eu não tocar aqui no meu beck, não é maior preocupação É quando essa bitch me paga Música Viva-se 3, 2, 1, tempo! Vem meter a marra que eu sei que você não é bom Venho meter a marra com o cabelo de papel que ele é bom Vou fazer fritamento, eu mando a arte Entenda que você pinta essa porra com tinta guache Sério, o que você quer gastar? Falata é do cabelo, tudo bem, pode pá Tá enganando com a cor, não colabora Que as ideias tão fritando, mas é de dentro pra fora Mas não faço lima e eu sou inteligente Mas no calbeirão eu faço a chave aplicamente Você deixou seu bigode crescer há dias E nasceu logo um bigodinho microfibras Nada bem o que você falou Sem maldade mano, só de mão caô Quer vim pra gastação? Seu nível é comum, mas você não vai me ganhar Vasque level 1 Revisão, ótima Faço rima, cê sabe que a rima é próspera Eu faço freestyle, freestyle desinibido Porque se o Vasque é bom um dia ele aprendeu comigo Não, não, não aprendeu com você Sabe que hoje eu vou rimando eu, tenho meu proceder Hoje cê morreu, sua visão tá turva É o Shao Drea, tá o Shao Drift Morreu na curva Cê vira fã Na verdade é CJ te mata e passa Caraca, eu falo na rua Style, internet CJ Cabelo 7 É o CJ Cabelo 7 Mas calma porque nessa rima aqui cê foi pivete Sou balas e groove, cê corre feito um hamster Então Galeck Gun, cê perdeu agora a gangster É isso rapaziada Cês vão ouvir nas rima, certo? Eu quero pedir muito silêncio e foco agora pra votação E por ordem de rima, cê curtiu as rima do meu mano Glaubinho faz muito barulhos aí É isso, muito rodado Muito barulhos Pra quem gostou das cimãs de plenos Vocês mais plenos Prenos 1 a 0 E tudo que pode Pra quem gostou das cimãs de plenos PORTA Que negócio que você não foi meu PORTA Igual tomou pro alto, família Já já vai acabando O geral vai pra casa PORTA 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 Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Mata ele caralho, estudante caralho, estudante caralho Uou, 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 uou Aê, aê, é isso mesmo Caldeirão, é isso mesmo, aê Aê, aê Do rap me trombava e você me desmerecia Agora vamos ver como tá nós hoje em dia Eu tô dominando Guadulhos e várias quebradas Me tornei alguma coisa e você não ganha mais nada Eu não quero mais saber da porra do seu argumento Antes de dominar a cidade, domina seu pensamento Tô fazendo rap, vou não proceder Nunca te desmereci, te incentivei a crescer Incentivou o caralho, lá na Zil tem vídeo Desmerecendo o meu trabalho Depois eu cresci e provei pra esse idiota Pra mim não vale de nada, o mundo não gira, capota Não tem nada, essa é a artéria Com você é sem massagem, com os meus é sem miséria Você não entende? Nós é joventalha Eu não vou amaciar porque batalha é batalha Decorada e clichê E é por isso que eu mando você se fuder Falou que eu perdi no Coliseu, camarada Ganhei várias lá no Rio e você nunca arrumou nada Nem falei do Coliseu, só vai ganhar com a mentira Tá metendo louco? Aqui é ideia pouca Bota ideia na sua mente, não palavra na minha boca Você falou quando não expõe E você tá ligado, mano, que eu não dou boi Você falou quando põe o primeiro mês E eu vou sair de cinco, olha o que a gente fez Olha o que a gente fez Essa aqui já tô firmão, dentro do calçadão Eu já tô com o pé no chão Não falei do Coliseu, nem Guarulhos, você herda Mas o que é que eu falo? Qualquer lugar, você é um merda Muito barulho faz sua voz, velho Quem curtiu as divas do meu mano, o Croi, faz muito barulho Muito barulho, os fracos gostam das mãos, tudo repito Croi é freno, os fracos E aí 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 E aí